E aí galera, beleza? Eu sou o Wesley de São Paulo Vou mostrar aqui pra vocês a skin que eu comprei na Pop Art Skins Deadpool aqui que ficou muito foda E foi fácil de colocar Não deu muito trabalho Só mostrar aqui pra vocês que foi muito foda Valeu